Bom dia! Elogios fáceis. Se desfrutar de alguma fama, chefiar uma empresa ou tiver um bom dinheiro, algumas pessoas falam tudo o que puderem para estar perto de você. Falam o que você quer ouvir para lhes dar o que querem. Se você é sargento, vou chamá-lo de perente. Se você é mestre, dirão que você é doutor. Se você é pastor, colocarão você na cota de bispo. Se você é gago, elogiarão a sua eloquência. Se você é um perna de pau, vou gritar seu nome como de um craque. Se você lhe der a pessoa, elas vão dizer que antes de você, ninguém dirigiu as coisas tão bem. Se você estiver fazendo força para emagrecer, destacarão seu esforço e garantirão que está perdendo peso a olhos vistos. Se alguém o rompeu com você, vou lhe aconselhar a não o procurar para mais. Quando você passar, vão sorrir e, se puderem, vão aplaudir. Quando for viajar, vão se oferecer para carregar sua mala. Fuja destas pessoas. Não espere a sua forma passar ou o seu dinheiro acabar ou ser dispensado no poder para saber onde estarão. Porque não será ao seu lado. Cuidado com os amigos do afago fácil. Quando você tem que passar, fala o mesmo com o próximo amigo. Preste bem a atenção no conselho bíblico. Triodeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Bom dia aqui para você, então. Do Israel, Bela de Azevedo. Esperando nos encontrarmos amanhã outra vez. Até lá. Se Deus quiser, então.